Oi gente, tudo bom? Hoje nós estamos trazendo para vocês uma receitinha deliciosa de frango na Coca-Cola. Para essa receita a gente vai precisar de 1 kg de drumete de frango. E a gente vai começar fazendo pequenos cortes em cada pedacinho desse para que o tempero pegue direitinho, olha. A gente vai fazer assim, ó, dos dois lados, em todos os pedacinhos. Assim vai deixar o nosso frango muito mais saboroso. Agora nós vamos temperar o nosso frango com 4 colheres de sopa de shoyu, 4 colheres de sopa de vinagre, de preferência de maçã, mas eu só tenho de álcool, então vai o de álcool mesmo. Sal a gosto. 1 colher de sopa de páprica, pode ser picante, doce, aí fica a critério de vocês. E um pouco de pimenta do reino, isso aqui é a gosto, né gente? Aí cada um coloca assim a quantidade que achar melhor. Agora eu vou misturar ele aqui, eu vou misturar com a mão mesmo, gente, porque assim eu acho que pega melhor o tempero. Agora que já está assim, eu vou reservar e vou preparar o gengibre e o alho para colocar aqui no meio. Agora a gente vai cortar 4 dentes de alho em lâminas. Alho pronto. Agora nós vamos pegar um pedaço de gengibre desse tamanho assim mais ou menos, olha. E vamos descascar e cortar em lâminas também. Agora a gente vai colocar aqui o gengibre e o alho. E vamos misturar eles aqui novamente, olha. Pessoal, como o sal é a gosto, agora você experimenta ou vê se está bom de sal. Se precisar, coloca mais um pouco. O meu está precisando e eu vou pôr mais um pouquinho de sal nele. Misturar novamente e aí eu experimento. Porque o sal, tem gente que gosta de mais salgado, tem gente de menos, entendeu? Prontinho, já está temperado. Agora vamos preparar. Agora em uma panela ou uma frigideira grande, a gente vai aquecer um fio de azeite. E aí vamos colocar os drumetes. A gente vai virando elas para elas irem dourando de todos os lados. Pessoal, se tiver vindo algum pedacinho de gengibre, de alho, assim, olha, igual que eu tirei aqui, vocês têm que retirar porque ele pode queimar, ficar com gostinho de queimado. Então ele só entra depois, mais para o final. Agora que eles já estão dourados, eu vou colocar o caldinho que sobrou no fundo da bacia que eles estavam antes, ó. E agora vem aquele gengibre e aquele alho, que foi no tempero. Gente, agora que é o pulo do gato, a gente vai colocar a Coca-Cola aqui. Olha, pessoal, aqui tem mais ou menos um litro de Coca-Cola. Agora a gente vai deixar aqui até ela reduzir. Olha, gente, ele já reduziu bastante, mas a gente vai deixar ele aqui mais um pouquinho para ele ficar mais encorpado. Pessoal, agora ela já está prontinha. Olha que linda que ela ficou. A gente vai desligar o fogo. Vou colocar aqui para vocês verem. Olha, gente, que coisa mais linda. Agora a gente vem, ó, joga o molhinho por cima dele. Depois de colocar o molhinho, o cheirinho verde. Cebolinha, olha que coisa mais linda. Agora é só saborear essa delícia e aproveitar e se inscrever no nosso canal, né? Até agora. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto